Boa tarde, estou aqui no bairro Floresta Vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos Delicente Suite Uma vista excelente aqui Vou mostrar para vocês mais um pouco da sala Um apartamento grande O piso está sem pecado Um apartamento muito bem conservado Temos uma cozinha bem ampla aqui Porta de entrada também de serviço Deixa eu mostrar para vocês Temos aqui armários na parte inferior Aqui na cozinha Ao lado temos a área Temos um quarto de serviço Também com armários na parte inferior E superior Deixa eu mostrar para vocês mais um pouco Temos também aqui um banheiro Excelente aqui Mais um pouco dessa sala Uma sala maravilhosa, uma sala excelente Temos aqui o hall, o corredor A nossa direita Banheiro social Com espelho, armário, bote e vidro Banheiro excelente Aqui temos ventilador de teto Deixa eu mostrar para vocês E também conferir a nossa galeria de fotos E a gente se visita E a gente se vê E aí E aí